Você tem que criar um negócio que ele, de alguma forma, rode que meio no automático, né? E aí você pode parecer um exagero, e de fato pode ser um exagero dependendo do negócio que você tem, porque quando eu falo automático, não estou dizendo que você vai para casa dormir sem fazer nada, não é isso. Não se iluda e achando que você vai, agora vai para a praia, vai dormir na rede. Não, a gente vai continuar trabalhando muito no negócio, mas não com sobrecarga. Vai trabalhar muito tendo tempo também na sua vida pessoal. Então você precisa criar uma empresa que permita isso, que as peças da empresa funcionem também sem você lá dentro. Porque imagine, você não pode criar um negócio com uma dependência tão grande sua. Se você tiver algum problema qualquer, você próprio. Um problema, de maneira geral, você pode ter um problema de saúde. Claro que ninguém quer isso aqui, mas todos nós estamos sujeitos a isso. Até uma gripe mais forte que vai deixar de cama durante uma semana, sei lá, pode acontecer com todo mundo. Ou você vai ter alguma dificuldade ali com sua família, ou vai ter um problema mesmo ali nas instalações da empresa. Você tem várias dificuldades que podem acontecer com nós. Essas dificuldades podem acontecer com nós próprios. É o que eu chamo, no parque do método que eu ensino, a fragilidade da interrupção. Podem haver problemas na sua empresa, ou você que param, que podem causar interrupção na sua empresa. Então nós não podemos criar um negócio com uma dependência tão grande em nós mesmos. A empresa precisa ser estruturada e gerenciada, não só estruturada, administrada de uma maneira que ela pode rodar sozinha. Claro, com a sua supervisão. Mas até sozinha, mesmo durante o tempo, deixando alguém lá para fazer a sua supervisão para você. É sobre isso que nós falamos aqui, nesse método gestão 365. 365.